E hoje nós estamos falando sobre campanha salarial. Envie suas dúvidas, suas perguntas no nosso e-mail bomparatodos.org.br Está aqui no estúdio comigo Giovandia Moreira Leite. Ela é presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Oi Giovandia, tudo bem? Tudo bem, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Giovandia, eu queria saber o que precisa, nossa opinião, melhorar pra que essas negociações sejam mais tranquilas, aconteçam de forma mais fácil para os trabalhadores. Olha, pra ter uma negociação que dê certo, que transcorra com tranquilidade, é importante que as partes estejam fortalecidas. No caso que o trabalhador tenha um sindicato forte, pra ter um sindicato forte tem que ter organização no local de trabalho, tem que ter o direito de se organizar, não pode ter prática antissindical por parte do patrão. Então isso é fundamental pra que você tenha negociações efetivas, que tenham resultados que agradem as partes, né? Isso é o que o Brasil precisa. E você acha que a CLT, ela atende o que o Brasil precisa hoje? O Brasil hoje, atual, que ele é um país industrializado, é um país competitivo? Bom, eu acho o seguinte, a gente precisa avançar muito nessa organização dos trabalhadores, e da forma como nós estamos hoje, a CLT é fundamental, porque tem muitas categorias que não tem sindicatos, que não tem sindicatos fortes, que não tem o direito de se organizar, então você precisa da lei pra estabelecer direitos mínimos, né? Em todos os países do mundo você vai achar legislação que estabeleça esses direitos, que resguardem esses direitos dos trabalhadores. Agora, tem necessidade de fazer mudanças, porque as categorias vão mudando, o Brasil vai mudando, a economia vai mudando. Então é preciso você atualizar. Giovanni, nós fomos às ruas e a população tem uma série de dúvidas pra você. Eu não vou nem perder tempo, já vou direto pra população. Vamos ouvir a primeira pergunta. Queria saber como os bancários conseguiram fazer a campanha unificada. A gente tem uma convenção coletiva nacional que está completando 20 anos. Isso foi resultado de muito diálogo, de muita conversa entre os sindicatos do Brasil inteiro pra preparar essa organização nacional, pra fortalecer essa campanha unificada. E mais recentemente, porque a partir de 2004, ela passou a ser uma campanha que abrange todos os bancos, que é uma convenção que vale para todos os bancos. Pros bancários de bancos públicos e bancos privados. Então, a gente conseguiu isso dialogando com os sindicatos do Brasil inteiro e nos organizando pra ter esse direito, pra ter essa conquista. Porque pra gente é um patrimônio, é a convenção coletiva nacional. E você acha que isso pode ser aplicado em outras categorias? Eu acredito que sim. De formas diferentes, né? Porque as categorias, elas têm realidades diferentes da nossa. É estudar essas realidades e buscar fazer essa organização nacional, fortalecer essa organização. E você ter ou uma convenção coletiva que valha pra todo mundo, e que tem os direitos mínimos estabelecidos nessa convenção, e a partir daí você vai negociando por empresa, quando a empresa tem uma condição melhor de pagar mais, de ter avanços em relação àquela convenção coletiva. Nós temos uma convenção geral e temos acordos aditivos a essa convenção, que vão para além dessa convenção, quando o banco pode pagar mais. Vamos ouvir agora o seu Francisco, ele já é aposentado. Durante a campanha salarial, quem é sindicalizado tem mais força? Olha, a pessoa quando ela é sindicalizada, ela ajuda a fortalecer o sindicato dela. E se o sindicato é forte, com certeza ele vai conquistar mais direitos, né? Pra aquela categoria. Então quem é sindicalizado tá ajudando a fortalecer seu sindicato, tá ajudando a fortalecer seus direitos. Então vale a pena participar, procurar o sindicato, toda categoria obviamente tem um. Com certeza. Não só na campanha salarial. E se não tiver tem que organizar um. Tem que organizar um. Vamos ouvir agora a dona Francisca, ela é líder de limpeza. Por que todos os anos os trabalhadores têm que brigar tanto pela campanha salarial? Olha, tudo que a gente tem, não só os trabalhadores nas suas convenções coletivas, mas também o que a gente tem no nosso país, as leis que a gente tem, são resultado de muita luta dos trabalhadores, né? Luta da sociedade, luta de grupos organizados. Então a gente tem que lutar sempre mesmo pra melhorar. É uma luta boa de se fazer, é uma luta que tem resultados importantes pra muita gente, né? No nosso caso são 509 mil bancários e bancárias no Brasil inteiro. E imagina você fazer uma luta que tem conquistas pra os trabalhadores de maneira geral. Então assim, tudo que a gente tem é resultado dessa luta, dessa mobilização. E isso é uma coisa positiva. Vamos ouvir agora o Alan, ele é estudante. A gente sabe que a greve é algo muito importante na campanha salarial, mas todos os trabalhadores podem fazer greve? Sim, os trabalhadores têm que ter esse direito, está garantido na Constituição. Agora, os trabalhadores tentam, por exemplo, no nosso caso, né? Nós vamos começar uma greve e a gente tentou resolver a nossa campanha na mesa de negociação. Tentamos, por nove rodadas de negociação, mais de um mês, tentando resolver na negociação. Agora, os bancos fizeram uma proposta muito ok daquilo que eles podem pagar, daquilo que as outras categorias têm recebido, de aumento real, né? E a gente vai à greve, né? E essa foi a última alternativa. A greve é o último recurso, então? É um recurso importante para os trabalhadores. E o último, na sua opinião? É constitucional. E é o último recurso. Agora, tem trabalhadores que têm que fazer greve para poder conseguir o direito de negociar, como servidores públicos. E tem outras categorias também que fazem greve para conquistar um direito de negociar algum problema que está sofrendo, que está passando, que precisa ser mudado. Porque a gente não faz campanha só para o salário, né? Faz por condições de trabalho, faz por melhoria do atendimento, no caso nosso, ao público, faz pela redução dos expréses bancários. Uma série de fatores, né, Giovanni? Nós vamos agora ver a pergunta da Maria Elane. Eu sou encarregada de limpeza. Eu queria saber qual a importância de ser sindicalizada. A importância é aquilo que eu falei. Quando você é sindicalizado, você ajuda a fortalecer a sua entidade de classe. E essa entidade, quanto mais forte, melhor para você. Você vai ter mais direitos, mais conquistas. É uma obrigação. Acho que todo trabalhador tem que ajudar a fortalecer seu sindicato. E tem que participar. E o jeito de participar é sendo sindicalizado, né? Se mobilizando junto com o sindicato. A próxima pergunta é bem curiosa. É do seu Francisco de Assis. Ele já é sindicalizado no sindicato dos metalúrgicos. Ele trabalhou por muito tempo. Ele tem uma pergunta para você, Giovanni. Você me responde o que tem que ser feito para que os outros sindicatos tenham o mesmo poder que o nosso tem e a força de mobilizar as classes para negociações. Bom, o jeito que tem é, são os trabalhadores se organizando em torno do sindicato, né? O sindicato tem força, aquele sindicato que tem participação dos trabalhadores, né? Que os trabalhadores vão à assembleia, vão nos atos que o sindicato chama, se sindicalizam. E o trabalhador ganha quando o sindicato dele é forte. E o sindicato é isso, é uma entidade coletiva, de participação coletiva. Se as pessoas não participam, ele é fraco. Se as pessoas participam, ele é uma entidade forte. Então, o que tem que fazer para que se tenha um sindicato forte são os trabalhadores todos participarem, se mobilizarem, se organizarem em torno dessa entidade. Giovanni, em que estágio está o sindicalismo brasileiro, na sua opinião, na questão de campanhas? Olha, eu acho que depende da categoria, né? A gente tem hoje o reconhecimento das centrais sindicais, isso é uma coisa importante. A gente teve muita evolução aí nos últimos anos, né? A criação das centrais sindicais foi um passo importante. Que é você olhar para os trabalhadores como classe, não só como categoria, de forma corporativa. Eu penso na minha categoria, o outro pensa na categoria dele. É você pensar como classe, se organizar e ver as lutas conjuntas. Eu acho que a gente evoluiu, mas tem muito que evoluir ainda. Nós temos práticas antissindicais, né? Os interditos proibitórios, por exemplo, que é um instrumento jurídico para garantir a propriedade, que é usado para acabar com as greves, que é um absurdo. Então, a gente ainda tem muitos problemas que o movimento sindical enfrenta, que os trabalhadores enfrentam, que inibe, coíbe esse direito de se organizar. Que a gente precisa superar, a gente precisa ter sindicatos fortes, categorias organizadas e centrais sindicais que unifiquem essas categorias. Juvândia, muito obrigada pela sua participação. Nosso tempo é extremamente curto. Bom Para Todos, ele traz serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e deixe sugestões. O nosso e-mail é bompariatodos.org.br Muito obrigada pela sua participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos. Boa semana a todos.